Música Fala galerinha, beleza? Ravas na área e hoje aqui de novo com Euro Truck Simulator 2 Com Mod Mapa RBR galera E hoje estamos aqui com o nosso Olha só, nosso Titan Nosso Tractor, tá ali ó Tractor 18 310 Que é o nosso Titã Beleza galera? Ou Eu prefiro chamar de querido Fuscão, ó mano, nosso Fuscãozinho, pá, vamos dar aqui Ó sinalzinho de luz, tá iluminando Nossa, tá cegando a galera hein mano Ó, bonitão Lindamente, vamos buzinar E louco, ó Mais uma, é isso aí E a gente tá aqui então no Simples cavalinho sem ser trucado Tá no simples, ó, coloquei ali umas Roda mó bonitona, pá E a gente tá aqui com Um cegolão Da Rodolatina Acabamos de sair aqui da empresa Eu só parei aqui do lado Pra começar A gravação aí pra vocês Nós vamos sair aqui da cidade De cachoeira paulista Isso mesmo É? Cachoeira paulista A gente vai sair daqui E vamos com o destino aqui em cima Itatiaia galera Beleza Mostrei um pouquinho dos detalhes Pra vocês aqui Por fora, tal Vamos ligar o caminhão? Ligar aqui as luzes Vocês puderam ver Luzes da carreta Devidamente Ligadas Vamos lá Para dentro Só faltou acender Ele o velocímetro Mas beleza Beleza Tá bonito o caminhão Vamos saindo aqui Se tivesse a luz interna Ia Ajudar bastante Mas deixa eu ligar Aqui esse carinha aqui do lado Que é o GPS aqui Como não tá Como não tá acendendo ali A Indicador de velocímetro E tudo mais Galera Eu vou viajar com esse carinha Aqui do lado Você é louco mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Estamos aqui Em sétima Vamos entrando aqui Por favor Pare numa inspeção veicular Pare uma Pare nos Meu Deus me perdi Pare na próxima inspeção veicular Na balança É isso mesmo Deixa eu me ajeitar aqui Belezinha Pesagem A 500 metros É Só pra dar um tilt em vocês Parece que por fora Tá mais claro Que aqui por dentro Mano Olha o céu Pesagem obrigatória E se E se eu não parar E se eu furar O que vocês vão fazer Vocês vão me multar Tá bom Tá bom cliente Espera O cara vai ficar bolado hein mano Vou falar pra vocês Vamos parar aqui Na pesagem Passar devagarzinho Parar pela inspeção Aperte Peso bruto Veículo 35 toneladas Obrigado pela sua Colaboração Boa viagem Tamo junto Tamo junto Vamo lá Pátio Vamos seguir um pouquinho Na caminete fora Galera Beleza Boa viagem Vamos lá. Voltemos aqui. Mano, eu tô em décima marcha. O caminhão está a 37 km por hora. Pensa numa subida que tá matando nós aqui, hein, velho. Vamos um pouquinho nessa câmera aqui, galera, que tá melhor pra gente ver até mesmo pro... pro som e tal aí pra vocês, beleza? Vamos lá. Vamos lá. No jogo então, galera, trata-se de uma quinta-feira, são 10 horas da noite, por isso que tá incrivelmente escuro. Eu achei no começo do vídeo que estivesse amanhecendo, velho, eu me confundi nos horários. Pensei, nossa, tá amanhecendo, não sei o quê. Não, não, não tá amanhecendo, não, tá anoitecendo. São 10 horas da noite, trata-se de uma quinta-feira. Vou meter aqui décima terceira marcha. Faltam mais ou menos aí uns 48 km até o nosso destino final, fazendo viagem à noite. Depois de muito tempo sem viajar à noite e também atendendo mais um pedido da galera. Vira e mexe o pessoal a pedir aí, vá, se faz uma viagem à noite aí e tal. Então beleza, tamo fazendo agora aí para a felicidade de muitos, beleza? É por isso que eu já convido vocês a deixar o like, deixa o joinha pra gente aí. que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, desse vídeo e do canal, beleza galera? Ó o cara já saiu aqui, mano, o cara bolado, hein tio? Décima quarta marcha. Deixa eu voltar aqui para a décima terceira que o caminhão não desempenhou nessa subidinha aqui, hein? A gente tá andando bem. A única coisa que eu senti falta, galera, foi a luminosidade ali nos números do painel. Eu não consigo saber ali a quanto por hora o caminhão tá, entendeu? Então eu tenho que andar com o meu GPS auxiliar ligado ali. Porque ali ele me mostra certinho a velocidade e tal, em que marcha eu tô, enfim. As informações que eu não tô conseguindo visualizar ali no painel do caminhão. Multa por excesso de velocidade, não tem problema, nosso cliente tá esperando. A gente tem que correr, depois eu desconto as multas dele. Até que marcha o nosso caminhão tá indo? Tá em décima quarta aqui, mas e se eu meter aqui, deixa eu ver, só um teste. Vai até décima quinta marcha, hein? Décima sexta, perdão. Até décima sexta marcha o caminhão vai. Aí eu tenho os dois botões aqui, né? Um deles aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui através da câmera. Mas o primeiro botão que seria a primeira caixa, né? Até a caixa normal do caminhão, que vai da primeira à sexta. É, primeira até a sexta marcha. Daí tem esse botão aqui que é da primeira caixa. Que aí vai até... Vai da sétima até a nona marcha. Não. Peraí, caramba. Me perdi aqui, me perdi, me perdi, me perdi. Calma, massa. Vai da sétima, ó. Tem sétima, oitava, nona, décima. Décima. Primeira, décima segunda. Então vai da sétima até a décima segunda. E aí tem o botão aqui, esse outro do cantinho, que vai da décima terceira à décima sexta marcha. Então tem os dois botões das caixas ali. Quando o caminhão tem mais marchas, né? Além do normal. Do normal ali, que seria a configuração padrão do G27. Aí dá pra fazer essa configuração dos dois botões ali pras duas caixas. Vamos pegar essa entrada aqui. Nossa, um ônibus ali, mano. Eu nem me liguei. Aqui, ó. Aqui então eu tô na sexta, ó. Tá vendo? Aperto o primeiro botão que tem aqui. Consigo lançar a sétima. Aí eu vou trabalhando até a décima segunda marcha. Ó, oitava. Nona. Décima. E aí tem que segurar aqui. Porque tem que pegar essa entradinha aqui. Já mandou ali a sétima de novo. Oitava. Caramba. Entrou a décima primeira. Décima segunda. Agora aperta o outro botão que é da outra caixa, ó. Aí entra ali a décima terceira. Décima quarta. Ó, décima quinta e décima sexta. Mas eu não vou tudo isso porque... Nem o caminhão tá... Tá pedindo tudo isso de marcha. Já ficou metade do caminhão pra trás. Onde que a gente tem que entrar? É aqui já a entradinha que tem. Nossa, e aqui não. É lá na frente, né, mano? É aqui. Agora sim é aqui. Vamos um pouquinho na câmera de fora agora que a gente tá chegando. Vamos lá. E nós vamos parar aqui, galera. Olha que bacana o lugar de parada. É uma parte tipo de carga e descarga, tá ligado? A gente já para ele ali. Já deu excelente, tudo certinho, os resultados. Beleza. Continuado, fechou. A gente vai ficando por aqui, então, com esse vídeo aí com o Volkswagen Titan XL. Tá ali, 18-310, mas eu prefiro chamar de fuscão, muito mais da hora, caminhão bonito, hein? Só faltou aquele detalhe lá dentro, mas tá beleza, valeu? Eu vou voltar com ele numa gravação aí num vídeo que seja de dia, que aí vai dar pra gente ver certinho os detalhes do painel, valeu, galera? Deixa o like e o joinha favorito aí, que ajuda muito a gente aqui no canal. Naqueles que me de sempre, então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!